Gustavo Castellucci, você no estúdio. E aí, tá curtindo? Tá gostando, meu amigo? Vem de lá, vem com o esporte pra gente. Oi, Ricardo. Bom dia. Que bom dia especial, que bom dia maravilhoso. Bom dia, Jornal da Manhã. Não tem como começar esse dia do folclore de maneira melhor, com o Malê de Balê, com música, com riqueza da nossa cultura, com as ganhadeiras de Itapuã. A gente vai começar falando do Vitória, que jogou ontem à noite aqui no Barradão. O resultado não foi lá o esperado. O empate manteve o time fora do Z4. Aliás, deu até uma subidinha na tabela, que a gente vai ver daqui a pouquinho. O empate não foi um bom resultado, num ponto de vista, mas por outro, pode ser encarado, sim, como um resultado que ajudou o Vitória nessa caminhada de recuperação pra sair da zona de rebaixamento. Vamos ver como foi o jogo. A expectativa era buscar a quarta vitória seguida dentro de casa, mas não foi como esperado pela torcida do Vitória, nem a própria escalação. Pra surpresa de muitos, o técnico Carlos Amadeu colocou Jorge Caicedo no banco e Tiaguinho de titular no lugar dele. Nós vamos jogar a cada dois dias, dois dias e meio aproximadamente. Nós temos um elenco e a gente vai dar vida a esse elenco. A gente vai dar oportunidade, vai fazer, dentro dessas oportunidades, a gente tá vendo a performance de cada um. No confronto direto contra o rebaixamento, o América Mineiro criou mais chances. Já o Vitória, em todo o primeiro tempo, só chegou com perigo no chute de esquerda de Felipe Gedóis. Pra fora! Espalma o goleiro Jori! Mesmo sem oportunidades tão claras, o América assustou na batida de Júnior Viçosa, na tentativa de Felipe Azevedo e no próprio cruzamento de Felipe Azevedo, que Martim Rodrigues espalmou. Embora o primeiro tempo não tenha sido como a torcida queria, as 10 mil pessoas que compareceram ao Barradão apoiaram o Vitória pra sequência do jogo. E logo depois do intervalo, Caicedo entrou no lugar de Rui. Mas o América seguiu assustando. Chute de longe de Felipe Azevedo. E depois Giovani mandou na trave. Giovani! O Vitória passou a ter mais oportunidades a partir dos 21 minutos do segundo tempo. Momento em que aconteceu um lance crucial na partida. O volante Zé Ricardo do América tomou o segundo cartão amarelo e foi expulso. Com um a mais, o Vitória tentou se impor. Cruzamento de Heron, Caicedo não pegou na bola do jeito que queria e na sequência do lance, Gedóis bateu perto do gol. Vitória aperta. Felipe Gedóis, o chute de longe cai. O Jori. Van ainda chutou de longe. E no último minuto, o goleiro Jori espalmou o cruzamento de Heron. A zaga bateu cabeça. E depois disso, a partida terminou mesmo 0 a 0. Pode não ter sido o resultado desejado pelas duas equipes. Mas pelo menos Vitória e América Mineiro seguem fora da zona de rebaixamento. A gente estava muito afoito, querendo fazer gol de qualquer maneira. Isso pesa bastante. Sabemos que podíamos ter tranquilidade, né? Mas é isso aí. Futebol é isso. Manter os pés no chão, porque sabemos que não vai ser fácil. Sai triste porque empatou, mas a gente sabia que ia enfrentar uma excelente equipe. Todos viram aí que o jogo foi bastante difícil. Uma equipe bastante qualificada. Mas é isso aí. A gente tem que valorizar um ponto. Muito bem. Está aí o capitão Everton Senna. A gente viu também o mineiro, né? Lucas Cândido. Calminho, tranquilo. De pouquinho em pouquinho. Vitória joga contra o Operário no sábado, às 4h30 da tarde, né? Já na sequência. Carlos Amadeu não vai ter muito descanso. Vai ter que trabalhar os erros da equipe de ontem, né? Para poder aprimorar para o jogo que vem. Chamou a atenção. Duas coisas chamaram a atenção, né? Primeiro, as finalizações. O Vitória teve um pouco mais de posse de bola. Teve mais de 50% de posse de bola. Mais até do que o adversário. Mas em termos de finalizações, chamou a atenção isso aqui, ó. No Brasileirão, o Vitória costuma finalizar 12 vezes em média. Ontem finalizou apenas 5, né? Sendo que dessas 5, só duas foram no gol. Passes errados. Média do Vitória no Brasileiro é ali de 37. Ontem foram 54. Além disso, 20 cruzamentos errados. Então, o Vitória errou bastante nos seus atributos, né? Nos seus fundamentos. Faltou um pouco mais disso. Questão tática. Achei que o Vitória jogou um pouco mais recuado. No meu ponto de vista, poderia ter ido mais para cima. Pressionar um pouco mais o América Mineiro. O Felipe Jadóis não estava numa grande noite. O Carlos Amadeu teve alguns problemas para poder equacionar. Teve a estreia do Tiaguinho, que parecia um pouco nervoso. Não foi tão bem quanto se esperava, substituindo o Wesley. O Caicedo começou no banco. Só entrou ao longo do segundo tempo. Deu uma melhorada no time. Mas o Rui, enquanto esteve em campo, não apareceu. Foi muito mal. A 18ª rodada começa hoje. Eu vou trocar aqui para a classificação do Campeonato Brasileiro. Porque a gente teve alteração na tabela com essa partida de ontem, né? Lembro também que Bragantino e Coritiba jogam hoje às 9h30 da noite. Então, aqui para a gente, a classificação da Série B, que teve uma pequena alteração. A gente vai ver que o Vitória deu uma subida. Foi para o 14º lugar com 18 pontos. O América também saiu da zona. Chegou a 18 pontos e empurrou o Oeste mais para baixo. Está aí para você a classificação completa da Série A, que tem Bragantino, Coritiba, Atlético e Esporte. Lá na frente, o operário é o décimo colocado, próximo adversário do Leão. Agora o Bahia. Bahia tem três jogadores que estavam no departamento médico, né? Eles estão voltando aos poucos. Tchau, tchau.